Tempo hoje no ar. Bom, como nós estamos no mercado climático, vamos lá, máquinas atoladas entre São Borja e Santo Antônio das Missões, lá no Rio do Sul, lá no oeste do Rio do Sul. Vê se dá para entrar com máquinas nesse solo encharcado. Mostra, Davi. Muito bem, agora nós vamos cortar aqui para cima, para Goiás, porque as chuvas estão se espalhando, a gente vai mostrar isso. Vamos para Uruaçu, em Goiás. Muita chuva pela madrugada, veja aí. Agora vamos caçar a chuva novamente. Vamos em tempo real com o satélite da NOA. Mostra aí onde está, Davi. Então está entrando uma frente ali no Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul. No norte do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, está com bastante umidade. Tem uma faixa de umidade vindo lá dos Andes, passando por Rondônia, passando pela Bolívia, passando pelo Paraguai. E tem chuvas lá no norte, no leste de Mato Grosso, ali em Canarana, fazendo divisas ali com o Goiás e com o Tocantins. Tem um pouco de umidade no nordeste brasileiro, mas chuva, chuva, chuva. Vamos mostrar alguns pontos, é o que vocês estão vendo aí. Vamos para o destaque do Notícias Agrícolas, onde a Virgínia Alves explica direitinho. Mapas com acumulados de chuva na primeira quinzena de dezembro. Mostra bons volumes em toda a faixa central do país. Há divergências. O CPTEC mostra outra coisa. Mas vamos lá. Segundo a Virgínia, no sul do Brasil, a chuvarada segue forte. O sol deve dar trégua depois do dia 12 de dezembro. Ô louco! Ô louco! Bom, vamos dar destaque aí. Davi, feito isso, vamos para o programa Cosmos? Vamos, para o Cosmos? Vamos saber como é que fica o tempo a partir de amanhã, sábado, dia 2. Ó, dia 2. Entra uma nova chuva no Uruguai. Ela sobe para o Rio Grande do Sul. Domingo ela está no Rio Grande do Sul. Tem chuvas também em Minas Gerais. É uma outra frente que vai e volta aqui sobre o Rio Grande do Sul. Aí ela se espalha para o Paraguai. Tem chuvas também lá no Brasil Central. Realmente está confirmada chuvas no Brasil Central. Olha a quarta-feira no Mato Grosso. Volta a chover no Mato Grosso. Dia 6, quinta-feira, outra frente, Davi. Meu Deus! Lá no Sul. E aí sobe para o Paraná. Sexta-feira tem chuva no Sul, no Paraguai, dia 8, mas no leste do Brasil. Está tranquilo. Não tem chuvas, né? Tranquilo não, né? Está intranquilo. O pessoal quer chuva lá, né? O pessoal não quer mais a chuva do Rio Grande do Sul, no sul do país, que não consegue plantar. Muito bem. Agora, então, agora preste atenção. Nós vamos mostrar as quatro telas do CPTEC, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles têm uma unidade só de previsão do tempo, que é o CPTEC. Aí eles fizeram essa previsão a cada sete dias. De 29, anteontem. Né, Davi? Anteontem. Às 5 de dezembro, sete dias. Preste atenção. Vejam, a Argentina tem umidade, o sul do Paraguai, o leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, o Rio do Sul, claro. E um pouquinho de umidade ali na zona da mata de Minas Gerais. Olha o resto. Olha o Mato Grosso. Olha o Tocantins. Olha como é que está vermelho isso, cara. Isso não é só sol. Não é só estiagem. É calor. É calor. Calor. Muito bem. E o que vai acontecer depois do dia 5? De 6 a 12. Seca São Paulo. Continua com chuvas no norte da Argentina, no sul do Paraguai. Tem chuvas em Minas. Vai ter chuvas em Minas. Vai ter chuva no sudoeste goiano e no Mato Grosso. Tem alguns pontinhos azuis ali, mas é chuvas esparsas no Mato Grosso do Pará. Não tem chuva. Não vai ter chuva na Bahia. Não vai ter chuva no Tocantins, no sul do Piauí, no sul do Maranhão. Essa é a previsão do CPTEC de 6 a 12. Agora vamos. 13. 13 a 19. A chuva se espalha do sul. Volta a chuva para o Mato Grosso do Sul. Volta a chuva. Mantenha a chuva no sudoeste goiano, Minas Gerais e o Mato Grosso. Pouco de chuvinhas ali no sul do Mato Grosso. Mas lá em cima da BR-163... Olha o Tocantins, olha o Maranhão, olha o Piauí, olha o Pará. Isso eu estou falando até 19 de dezembro. Agora vamos puxar para o Natal. Vamos para o Natal. Olha. Até 26 de dezembro. A chuva se espalha, sim. Chove bem no Mato Grosso do Sul. E tem chuvas esparsas no Mato Grosso. Aí ela vai. Aí ela se espalhou. A pergunta que fica, e eu vou mostrar isso para o Vlamir, vou mostrar isso para o Alexandre. Na zona é, a soja vai resistir?